O exposto, com mais absoluto respeito ao voto apresentado pelo eminente relator e àqueles que o acompanham, peço venha para divergir em parte de sua excelência e votar no sentido de caso superar a incompetência dessa... Peço para divergir da sua visão, do seu voto e votar diferente. O Nunes Marques vai para cima do Alexandre de Moraes, que ficou sem saber o que aconteceu. Ficou igual barata tonta. O Nunes Marques realmente fez o trabalho de casa e deixou agora o Alexandre de Moraes desesperado. Porque as pessoas têm que entender que nós temos um júri ali onde o seu Sebastião ali arrebentou, foi sensacional. Nós temos o júri onde agora eles estão sendo julgados e serão condenados, sim ou não. Isso é uma realidade. Isso é o que nós vivemos agora. Agora, nós também temos um júri popular. Nós temos as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão prestando atenção. Essas pessoas, elas estão vendo o que realmente está acontecendo. que um dos juízes está sendo coerente. Que ele quer que a pessoa seja presa, que ele quer que a pessoa seja punida, mas tem que ser punida de uma maneira proporcional ao crime. Então, na cabeça do Nunes, não houve esse tipo, essa tentativa de golpe, tentativa disso e aquilo. Não houve isso. O que houve foi vandalismo. Então, a pessoa tem que ser, tem que responder por vandalismo. É esse que é o ponto. Galera, é disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente, jogue esse link aqui em todos os lados para que a gente venha ficar sabendo o que o Nunes Marques fez para deixar o Alexandre de Moraes tão pé da vida. Ele simplesmente votou contra. Ele simplesmente disse, esse cara cometeu um crime de vandalismo, porque não existiu nenhuma tentativa de golpe. Não há tentativa de golpe sem armas. Não há tentativa de golpe sem que você tenha um exército consigo. Então, isso aqui é o que ele está querendo provar. Vamos lá continuar agora vendo tudo. Não esqueça, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Vamos lá. 1. Absorver o acusado dos crimes previstos nos artigos 288, 359L. Deixa eu voltar, peraí. Vamos lá. Com mais absoluto respeito ao voto apresentado pelo eminente relator e àqueles que o acompanham, peço venha para divergir em parte de sua excelência e votar no sentido de, caso superar a incompetência dessa corte, 1. Absorver o acusado dos crimes previstos nos artigos 288, 359L e 359M do Código Penal, com fundamento no artigo 386.2 do Código de Processo Penal. Quer dizer, inocentá-lo pelos artigos que estão levando para o lado do golpe. Em outras palavras, ele está dizendo que na visão dele não houve tentativa de golpe. Não houve tentativa de golpe. eram pessoas que estavam ali, eram vândalos. Vamos prender os vândalos, vamos condenar os vândalos, mas não tem como condenar essa pessoa por golpismo. Quando essa pessoa tinha um canivete no bolso, a pessoa está com um cortador de unha. Ia dar um golpe de Estado com um cortador de unha, com a bandeirinha do Brasil. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. São os crimes do artigo 359L e 359M do Código Penal e com fundamento no artigo 386.7 em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal. Dois, condenar o acusado como impulso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal e do artigo 62.1, da lei 9.605, 98. Assim como fez o eminente relator, senhora presidente, com essa dosimetria da pena. Dano qualificado. No caso em exame, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a saber a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, entendo que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do delito, em razão da extensão dos danos e da grave mácula que os atos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram para o Brasil, inclusive no exterior, colocando em risco a integridade física dos agentes de segurança. As demais circunstâncias são íncitas ao tipo penal qualificado. Fixo, pois, na primeira fase, ter na base do delito de dano qualificado em um ano e seis meses de detenção e em 40 dias multas, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo legal. Um ano e seis meses de detenção. O Alexandre de Moraes está querendo o quê? 30 anos? 40 anos? Que é o máximo. O máximo no Brasil estão 30 anos. Na segunda fase da dosimetria, não atenuantes ou agravantes a serem aplicadas à pena básica. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, haja vista participação de menor importância, levando em conta ainda que o réu não praticou depredações por mão própria. Com a diminuição de um sexto, fixo definitivamente a pena pelo crime de dano, tem um ano e três meses de detenção e 30 dias multas no valor unitário mínimo. do delito do artigo 62, inciso 1, da Lei nº 9.606, de 1998. Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e os fundamentos acima apresentados na dosimetria do delito do artigo 163, parágrafo 1, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, fixo a pena básica do crime em um ano e seis meses de reclusão e em 40 dias multa, fixando o valor do dia multa no patamar mínimo diante da situação econômica financeira do réu. Na segunda fase da dosimetria, não incide atenuantes ou agravantes a serem aplicadas até na base. Cara, sensacional. Então ele está falando ali do que um juiz tem que fazer e não colocou na mesma bandeja, como se fosse uma tentativa de golpe. Isso não entrou. Ele não votou a favor disso. Ele votou contra isso. Na terceira fase, confundamento nas mesmas razões acima apresentadas, aplica a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, em razão da participação de menor importância. Com diminuição de um sexto, a pena do delito de deterioração de patrimônio tombado atinge o patamar final de um ano e três meses de reclusão e 30 dias multa. Somadas em razão do concurso material, as penas correspondem a dois anos e seis meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias multa. Fixado o dia multa no valor do mínimo legal para os delitos do artigo 163, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, e o artigo 62.1 da Lei nº 9.605, de 1998. Condendo o acusado ao pagamento das custas nos termos do artigo 204 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, expessa-se a guia de execução definitiva, computando-se o tempo em que o acusado permaneceu preso provisoriamente e oficiais para fins do artigo 15, 3 da Constituição. É como voto, senhor presidente. Uau! Sensacional. Sensacional. Ele votou para uma condenação de um vândalo. Dois anos e pouco de cadeia, quer dizer, tem como recorrer. E aquela coisa, tudo isso aqui é ilegal, pessoal. Por quê? Porque de acordo com os acordos que o Brasil tem com direitos humanos, leis internacionais, etc. e tal, todas as pessoas, elas têm que ter uma corte para recorrer. Você não pode ter só uma instância. Você tem que ter uma corte para recorrer. E no caso, se você está sendo julgado pela Suprema Corte, você vai recorrer a quem? Vai fazer como o Dallagnol fez. O Dallagnol foi recorrer ao juiz que o caçou. Entendeu? Eu sei, eu sei que é difícil de você até entender isso aí. Fábio falou muito rápido. Fala de novo. O Dallagnol, o Dallagnol, ele recorreu ao juiz que o caçou. Entendeu? É mais ou menos isso. O juiz te caça, aí você precisa recorrer. Você recorre ao juiz que tinha acabado de te caçar. É como um absurdo que a gente vive no Brasil. Então, essas pessoas que cometeram um crime, elas têm que ser presas. Essas pessoas que cometeram esse vandalismo, tem que ser punidos de acordo com a lei. Bem simples assim. Tem que ser punidos de acordo com a lei. É muito simples. Entendeu? Mas o que as pessoas querem? O Alexandre de Moraes quer prender as pessoas por 30 anos. Estão dizendo que o Alexandre de Moraes, que essa pessoa que eles estavam falando agora, pega 17 anos. E você vê o Luiz Marque botando 20. Dois anos e pouquinho. Quer dizer, 17 anos a dois anos e pouquinho. Isso, a mesma corte. É um absurdo total que a gente vê. Vamos lá. Vamos lá fazer um girão aqui pra você. Nunes Marques vota pela absorvição de Aécio por tentativa de golpe de Estado. Então, o Nunes Marques votou contra. O Nunes Marques acredita que não existiu tentativa de golpe. O que existiu foi, como nós explicamos, uma questão de vândalos que quebraram as coisas todas, etc. Vamos lá, galera. Vamos lá, Brasil. Agora, Dino diz que não há nenhuma proposta para o Brasil sair da TPI. Engraçado, porque antes o Dino disse que estavam contemplando sair da TPI. Porque os Estados Unidos não estão, sete outros países não estão, então ele também tem que estar fora. Lembrando a você que a Rússia, a Rússia estava na TPI como um país mais simbólico do que qualquer coisa. Não assinaram, mas eram como uma coisa simbólica. Tanto é que, alguns anos atrás, agora, eles ameaçaram sair do TPI. Você não pode sair de um lugar que você nunca entrou. Então, se a Rússia queria sair, é porque mesmo sendo uma questão simbólica, eles participavam, eles estavam ali, até que eles não gostaram das atitudes e saíram. Então, Dino, explica isso para o povo brasileiro que quer entender. Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio. O Roberto Jefferson fez aquela coisa, né? Tem gente que gosta do Roberto Jefferson, tem gente que não gosta do Roberto Jefferson. A realidade é o que nós falamos. O Roberto Jefferson estava em sua casa, a polícia veio com mandato de busca e apreensão, mandato de prisão, o que seja, e ele simplesmente foi para cima dos policiais. Até mesmo granada aconteceu. Então, o negócio é sinistro e a gente não pode ficar nessas loucuras. PEC mantém-se da anania de brasileiro de quem obtém outra nacionalidade. Quer dizer, PEC mantém-se da anania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Mas um erro da Suprema Corte. A Suprema Corte, eles julgaram o caso de uma mulher que é brasileira nata, mas tinha-se naturalizado a americana, e aí eles tiraram, por exemplo, o passaporte dessa mulher, tiraram, entre aspas, a cidadania dessa mulher. Ou seja, a Suprema Corte começou a fazer essas coisas. Aí você vê assim, mas como é que pode, como é que pode simplesmente fazer uma coisa dessa, tirar? Porque, olha só, pensa comigo, pessoal. A Constituição Brasileira diz que é o seguinte, se eu nascer no Brasil, eu sou um brasileiro nato. Então, no meu caso, eu nasci no Brasil, sou um brasileiro nato. Vim para os Estados Unidos há mais de 30 anos atrás. Vim de maneira legal, eu tinha o meu pedido de green card, saiu o meu green card, depois eu fui e peguei a minha cidadania. Então, eu sou cidadão americano. Aí a Suprema Corte brasileira fala, se você é cidadão americano, então você perde a cidadania brasileira. É isso que a Suprema Corte chegou à conclusão. Só que, se eu sou um brasileiro nato e a Constituição diz que todo que você nasceu no Brasil é um brasileiro nato, então como é que você pode tirar a minha cidadania? Se eu sou um brasileiro nato? Quer dizer, não faz o menor sentido, mas é o Brasil do STF. Então, os deputados corrigiram esse problema. Agora, eu sou brasileiro, tenho cidadania americana, então eu sou brasileiro e americano. Isso aqui é coisa de maluco no México. Supostos ETs de 60 centímetros com ovos. O que sabemos sobre corpos exibidos no México? É uma piada, é uma zoação, cara. Vamos lá. Moro quer convocar Dino por informações falsas ao STF. O Dino, ele tem mentido demais, né? Ele fez uma grande mentira e essa mentira, muitas pessoas acreditam que ele tenha confundido o Dias Toffoli. Porque o Dino, vou falar isso mais depois, no outro vídeo a gente vai falar mais sobre isso, mas o Dino, ele supostamente convenceu o Dias Toffoli que as investigações do Albrecht e tudo isso não chegou na Europa, não chegou nos Estados Unidos. Não teve nenhuma delação colaborada com a justiça internacional. Ele botou isso na cabeça do Dias Toffoli. Mas a verdade é que houve muita colaboração internacional com essa questão da Lava Jato. Então, olha só o problema que eles estão se metendo. CNJ abre reclamação contra advogado de réu do dia 8 de janeiro. Duas coisas. Primeiro, desembargador. O que é um desembargador? Um desembargador é um juiz. Ele é um juiz, né? Ele é um juiz, ele é uma pessoa que passou, né, no concurso, ele é um juiz. Então, dentro ali da Suprema Corte, entre ele, Alexandre de Moraes, a Rosinha, todo mundo que está ali, ele, o Sebastião Coelho, é o mais qualificado de todos eles. O mais qualificado. Porque nenhum dos outros ali eram juízes. Nenhum deles. Ele é. E outra coisa que um membro me corrigiu e muito bem corrigido, todo mundo está falando de ex, ex, né, co... Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, rapaz. Mas é... Como é que fala essa palavra? É ex... Que a gente... Ah, não. Nós estamos usando a palavra ex, né? Ex-desembargador. E o membro do canal me explicou, né, que não é ex-desembargador. Não existe ex-desembargador se ele está aposentado. Então, o que existe é desembargador ou desembargador aposentado e não ex. Então, não fale ex, não é ex, tá? Então, o desembargador é um juiz. Então, ou você é um juiz ou você é um juiz aposentado se, no caso, você foi aposentado. Você não pode ser um ex-juiz. É isso que está querendo dizer com o desembargador, tá bom? Então, é uma coisa para você entender o que está sendo falado. e ele foi sensacional. Fizemos vídeo, todo mundo fez vídeo sobre isso. Sensacional o que ele fez mostrando a realidade. Como eu falei para você, foi fácil dele superir, dele mostrar isso aí, dele brilhar na Suprema Corte porque ele tem um conhecimento superior a todos os outros. Ele é um juiz de verdade. Nunes Marques defende a pena de dois anos para réu do 8 de janeiro. Parabéns, Nunes Marques, acertando mais uma vez. Parabéns, Nunes Marques. Governo Lula se cala diante do assassinato de policiais em São Paulo. É, você não vê, em vez do Dino falar sobre isso, chegar até a familiar, falar sobre tentar consolar a família, não. Ele fica quieto. Ele quer falar sobre o Alexandre Garcia e companhia. Quer falar mentira no Twitter. Só que o Twitter agora está realmente corrigindo as pessoas. Agora nós temos de verdade um fact-check no caso do X. Vamos lá. Agora, Conselho de Ética arquiva processo contra Eduardo Bolsonaro. Parabéns, é um grande deputado, precisamos dele do nosso lado e a luta continua. Mauro Cid tem bom caráter e não vai inventar nada, diz Bolsonaro sobre a delação do ajudante. Pessoal, aqui é muito simples. O presidente Bolsonaro conhece o Mauro Cid. Eu não o conheço. Então, eu não posso julgar o caráter dessa pessoa porque o Bolsonaro conhece ele muito mais do que eu. Então, se o Bolsonaro diz que ele tem um bom caráter e não vai inventar coisas, eu tendo a acreditar no que o Bolsonaro está falando e observar o que realmente vai acontecer. entendeu? Esse é o meu posicionamento, né? Extra, TSE forma maioria para rejeitar recurso de Dallagnol contra a caçação. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? O Dallagnol, ele foi caçado pelo Tribunal A. E aí, o Dallagnol, ele foi recorrer no Tribunal A. Ou seja, o mesmo juiz que o caçou, ele está recorrendo para esse juiz para não caçá-lo. Não tem como, cara, não tem como. Eu entendo o dele ir, isso aí é bom, isso aí bota no recorde, você vai gravando o que realmente está acontecendo, mas por uma questão imediata, não tem a menor chance. Nunes Marques diverte de Moraes em julgamento de réus do 8 de janeiro. Parabéns. Dino diz que foi mal interpretado sobre o Brasil deixar tribunal de Haia. Mal interpretado. Você vê que o Lula não mente, ele comete erros ou ele é mal interpretado? Já se fosse alguém da direita, mentira. A Argentina tem maior inflação mensal desde 1991. Preços sobem 124% ao ano. Um amigo lá do grupo de WhatsApp falou, mas Fábio, nessa questão aí da Argentina, eles vão fazer de tudo agora o governo para que o Melein não ganhe as eleições. Eles vão até cancelar, frisar o imposto, tudo isso. E talvez ele não ganhe. Olha, pessoal, ele pode fazer o que ele quiser fazer, o governo da Argentina, o povo está com a inflação desgraçada, o povo está sofrendo, o povo está na miséria. Então não importa o que eles fizerem para tentar enganar o povo, não vai enganar. Dessa vez, eu acho que a direita entra na Argentina e entra forte. então eu acho que é isso aí a matéria. Então a gente tem que botar o pé no chão, entender o que está acontecendo, ver a situação atual. Eu acho que essa questão que a gente vê do Cássio Nunes, ela foi sensacional. Ele precisa mesmo. Cara, a gente precisa de mais atitude do Cássio Nunes, precisamos de mais atitude do André Mendonça, precisamos que, infelizmente, nós gostaríamos que todos os juízes fossem discretos. Mas como você tem um ou outro que não é, então os outros não podem ficar, porque os outros vão só, eles ficam por cima. E é um problema muito sério que a gente está vendo hoje no nosso Brasil. Então nós precisamos de pessoas como esse desembargador que realmente está lutando pela verdade, pela justiça. Precisamos de ver deputados assim, precisamos de ver mais pessoas assim para que a gente possa vencer, pessoal. Precisamos lutar. Então parabéns aí o Nunes Marques, fez um bom trabalho. Tomara que... Eu falava para as pessoas hoje que isso que o Sebastião Coelho fez, da mesma forma que a covardia ela contamina as pessoas, a valentia também, a coragem também. Então a coragem que ele teve de falar o que ele falou traz uma coragem para todo o Brasil. Isso pode contaminar de uma forma boa todo o povo brasileiro que começa a acreditar mais uma vez que a gente possa ter uns resultados, a gente possa vencer. Nós podemos vencer essa batalha, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso todos os dias 22 minutos de vídeo. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Paz, a gente não volta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome. Crê a nós o vosso reino. Seja feita a nossa comunidade. Assim na terra como no céu. O Rai nosso que cada dia é um barulho. Ele vai as nossas famílias. Assim como nós perdoamos a gente e a gente e a gente e a gente